O vereador Rogerinho entregou votos de congratulações ao médico Fábio Tadeu Rodrigues Reina. A homenagem atende ao requerimento 789 de 2024 e destaca sua atuação durante a pandemia da Covid-19 atendendo pacientes na enfermaria e unidade de terapia intensiva do Hospital da Unimar. Uma alegria estar aqui hoje no consultório do doutor Fábio Reina, uma pessoa que nos ajudou na cidade de Marília, continua nos ajudando, foi uma pessoa que teve naquele momento do Covid, aquela pandemia de Covid, mais de dois anos. Ele foi um batalhador, um lutador, deixou praticamente, eu tenho certeza que sua família em casa e ficou ali também correndo riscos de saúde no hospital, para estar junto com Deus, graças a Deus, salvando vidas. E eu tenho aqui um amigo que passou por isso, ficou 30 dias no Hospital da Unimar, um hospital de primeiro mundo. O Unimar tem feito a diferença, o Hospital Universitário tem feito a diferença na cidade de Marília. Graças a Deus nós temos a família Márcia Miskita, Serva e Marília. E o nosso amigo James Oliveira foi um dos que teve o Covid e graças ao doutor Fábio Reina, ele sobreviveu em um momento muito difícil. E eu me senti honrado com o pedido dele de estar fazendo essa homenagem, uma simples homenagem, na Câmara Municipal, doutor, que foi aprovado por todos os vereadores, mas de coração e tenho certeza que na vida do James Oliveira ficou marcada a presença do senhor na vida dele. O empresário James de Oliveira, amigo de Rogerinho, foi quem sugeriu a homenagem. James conta que ficou hospitalizado durante 30 dias na pandemia, 13 deles na UTI, e o médico Fábio Reina ajudou na sua recuperação. Como eu não fiquei entubado, eu fiquei num aparelho que chama Auto Fluxo, então eu pude ver o doutor trabalhando com toda a sua equipe. Não podemos também deixar de agradecer toda a equipe do doutor, aos nossos enfermeiros, né doutor, que trabalhou lá dia a dia. Foi horrível, foi um campo de guerra. Só quem passou, está o doutor aqui ao meu lado, viu o vereador, só quem passou para saber. Foi o verdadeiro vale da morte. E o doutor está aqui, trabalha com a morte e com a vida, porque o médico trabalha com a morte e com a vida, né doutor? E nessa guerra, graças a Deus e graças ao doutor, eu saí vencedor com a vida. Fábio Reina é formado em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto. Possui residência médica em infectologia, pós-graduação em terapia intensiva adulto e mestrado em interações estruturais e funcionais na reabilitação. Há quase 20 anos, ele ajuda a salvar vidas em Marília. Saber o que a gente passou, né, o nosso amigo aqui, o James, sabe, ele sentiu, né, o que foi o Covid, o que foi aqueles bastidores lá naquele auge da doença. Eu só tenho a agradecer, né, ao vereador, representando a Câmara, né, a população de Marília, né, por esse carinho, né, que está me concedendo aqui. Quero agradecer a todos, ao hospital, lá, pelo empenho que deu, pelas condições que acolheu a gente, né, e pela ajuda que deu para a gente poder ajudar, na verdade, os nossos pacientes.